A barragem do João Leite está hoje com 90% da capacidade. No mesmo período do ano passado, esse índice era de 80%. O que, segundo o superintendente de operações da região metropolitana, nos coloca em uma situação confortável, sem riscos de racionamento de água. Mas, para continuarmos assim sem riscos de faltar água, é preciso o uso consciente, sem desperdícios. Usem com consciência, com racionalidade, não lavem calçada. Se forem lavar o carro, lavem com balde, usem menos água. Façam uso eficiente da água. Na capital, 34% da população recebe água do rio Meia Ponte. Enquanto a maior parte, 66%, é abastecida com água do Ribeirão João Leite. Os dois sistemas estão interligados por uma adutora com capacidade para transferir 800 litros por segundo. De acordo com a Saneágua, a vazão atual do Meia Ponte é de 4.300 litros por segundo, superior à registrada no mesmo período do ano passado. Mesmo sem chuva há quase 120 dias na região metropolitana, ainda estamos com índices mais positivos do que em 2021. Esperamos que a chuva venha em breve e aí a gente possa dormir mais tranquilo.